Fala, Joe Kleber! Fala, Toninho! Bele? Bele? Tá pensando que eu estou em Miami? Não tá. Ou em Salvador? Não tá. Tô nada, eu tô aprontando aqui em Osasco. Aperta o play que você vai entender. Ah, moleque! Trocar ideia com você, mano. Rapidão, como é que você tá? Tudo bem? Não. Tranquilo. Tá em choque? Pode falar. Só te mostrar uma paradinha aqui. O que que é? Mulher, gosta? Não, mas o que que é? Deixa eu ver. Conhece essa mulher de algum lugar? Vixe, mano. Nunca vi não, hein? Certeza? Certeza. Olha... Não, você já viu ela? Nunca vi não, velho. Não, nunca vi. Eu até conheço do Tinder e tal, mano. Sabe qual é o nome dela, mano? Não sei, não. O nome dela é... Jennifer! Eu conheci ela no Tinder. Calma! É a Jennifer, mano! Moça, deixa eu fazer uma pergunta? Desculpa te atrapalhar no meio do pessoal. Tô atrasado, tô pressa. Só te mostrar uma pessoa aqui, não sei se você conhece, De repente você até conhece, né? Tô com pressa. Apenas conhece essa moça aqui? Não, não conheço não. Você nunca ouviu falar? Sabe quem que é? Não, não sei quem é mesmo. Quer saber o nome dela? O nome dela é Jennifer! 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 Vai pintar sua mãe, Suatapai! O nome dela é Jennifer! Vai pintar sua mãe, você é louco? Jota! O nome dela é Jennifer! Tá toda descressada, mano! O nome dela é Jennifer! Jennifer! Não, 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 não.